Música 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 Agora vamos ver se não vai levar uns pombos não Música Rua de terra amor o negócio é feio Música 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 Você está vendo? Você está vendo? Vamos lá para passar. Nossa, a tecupa é bem no negócio. E agora? Já começou o desafio. Depois do tombo da motinha vai pôr do desafio. Nossa. Não, aqui ainda está light, a rua como está. Quer ver na hora do areião. Deixar a liseira. Compre de tanque cheio. Não, aqui está. . 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 Eu ia passar uma pita nele, mas acabou a pita Eu usei as duas Mas nunca teve ela, fez agora Agora vai começar a trilha Lembra da trilha? Estava assim, é lá pra frente que fica ruim Eu acho que vê o que eu vejo preso no capacete Eu acho que tem alguma coisa não, mas eu acho que vai ficar aqui Eu acho que vai ficar aqui Outro dia foi difícil quando eu vim sozinho Quando eu vim sozinho já foi meio complicado É, pensa o areião lá pra frente Vai ter parte que pra nós passar em dois vai ser difícil Falsa, fica bem Ok, vamos lá Falsa 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 Aqui, amor, nós vamos entrar, nós vamos sair lá naquela rua que eu levei você para dirigir aquela vez Se nós conseguir chegar até lá, olha aí o tempo de chuva lá na frente Eu não gosto dessas pedras aqui, eu tenho medo de cair nelas, cair machuca O carro vem a mil ali E vai colocando a casa do pequeno Agora, sei lá Onde veio? E a noite, depois de tarde, vou passar 8, 6 horas É? Tem só a vinha pega Na entrada, deixa, agora é todo Veja a lembrança de passagem, ó, se é o meu negócio Uma vinha pega Se é o seu jovem E aí E aí E aí E aí Esse trem aqui, olha como essa pedra balança muito. Agora acaba a pedra e vem a areia. Fica travado aí, amor? Eu tô. Quando eu fico meio nervosa. Ficou bem. Ficou. Ficou. Lá na onde? Acho que é oito. Não sei. Uma coisa assim, eu acho. Vou ver ali embaixo. Se eu tivesse prendido o celular aqui, ia ficar bom. Ai, amor, se tá numa estrada de terra, quer que seja boa? É terra! ... Então é bom subir. O rio é ali naquela ponte. Você acha que não passa a carro aqui, amor? Não passa. Olha a roda. 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 Olha a roda.